A solidão da madrugada Lembrei de você Por mais que tente meu amor Não sei te esquecer Só me lembra os seus olhos A brisa seu jeito de ser Só você que eu desejo Em sonhos te vejo a me enlouquecer Só você que eu desejo Em sonhos te vejo a me enlouquecer Diz que me ama e me leva Pra cama vai te mandar roupa Sussurra em meu ouvido Com seu jeito atribuir Sua vozinha volta O relógio desperta O coração aperta Longe de você Diz que me ama e me leva Pra cama vai te mandar roupa Sussurra em meu ouvido Com seu jeito atribuir Sua vozinha volta O relógio desperta O coração aperta Longe de você A solidão da madrugada Lembrei de você Por mais que tente meu amor Não sei te esquecer Só me lembra os seus olhos A brisa seu jeito de ser Só você que eu desejo Em sonhos te vejo a me enlouquecer Só você que eu desejo Só você que eu desejo Em sonhos te vejo a me enlouquecer Diz que me ama e me leva Pra cama vai te mandar roupa Sussurra em meu ouvido Com seu jeito atribuir Sua vozinha volta O relógio desperta O coração aperta Longe de você Diz que me ama e me leva Pra cama vai te mandar roupa Sussurra em meu ouvido Com seu jeito atribuir Sua vozinha volta O relógio desperta O coração aperta Longe de você Euema de você Chega de você Sussurra em meu ouvo O coração retoura Amém.